Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pombra aqui para mais um unboxing, mais um jogo nacional, o Rokusai da Bianca e do Moisés, jogo que saiu aqui pela Luden Spirit, foi financiado, sucesso no financiamento e eu vou abrir essa caixa aqui para mostrar como é que ficou, a versão final do jogo, qual é a qualidade dos componentes, certamente você tem confiança do certinho, a Luden já tem muita experiência no mercado, já lançou vários jogos com o seu deles. Bom, a caixa vocês não conseguem sentir, mas ela tem uma textura, eu gosto, tem verniz localizado aqui, eu passo a mão, sinto o verniz, caixa já aparece de qualidade na largada. Vamos ver se dá para ver aqui, se dá reflexo no verniz para vocês verem. Olha ali, viu aqui na mesa aqui? Olha ali. Então tem o verniz localizado, tampa ok aqui, arte, vamos ver, caixa bem boa, caixa firme aqui. Arte nas laterais, 2 a 5, idade 10 ou mais. Não dá para mim virar aqui, mas aqui do lado também tem arte na caixa. E vamos ver aqui, agora muito cuidado aqui, o que sai, temos o manual, olha o meu, deu uma amassadinha aqui atrás, nada demais. Material ok, uma folha de boa qualidade. Então está aqui, mostrando aqui o rondel, todos os componentes, preparação do jogo, parece trazer bastante exemplos aqui, bastante ilustração pelo menos, exemplo, exemplo, certo? Então, manual, parece ok, ações extras, fim do turno, fim do jogo, pontuação. Aí, cartas de aterzão, cartas de objetivo público, explicando as cartas, aí as expansões, né, expansão jornada, expansão caminhos, modo solo, né, também, então está aqui, né, olha aqui, ó, Bianca, Designs Gráfico, André Teruia, querido, né, William Magri, né, aluno de espíritos, ó, beleza, então está aqui o manual. Então eu vim com umas marquinhas aqui, provavelmente foi dentro da caixa, nada demais. Vamos ver o rondel, aqui, peraí, né, tem um bercinho aqui, isso aqui que a gente fica curioso sempre, né, quando tem essas questões aqui do rondel, né, que ele é dupla camada e tudo mais, mas olha, muito bom, hein, aqui, né, ó, para girar, né, parece que está tudo ok aqui, só eu estou desajeitado, ó, está girando, aqui, ó, bem mais fácil. Tá, então está aqui o rondel, né, aqui, uma dupla camada, material bem bom, qualidade bacana, achei muito legal isso aqui no jogo, né, aí, está girando aí. Uh, olha aqui, ó, isso aqui, se não me engano, foi meta estendida, né, olha só que capricho, gente, vem, mas nem sei como abrir isso aqui, eu acho que é tirando aqui, isso, né, olha só que legal, pessoal, né, e aqui um playmatch, um lona, tá, muito bonita a arte do jogo, né, eu gostei demais desse lugar aqui para guardar o playmatch, achei bem bacana mesmo, diferente. Temos aqui os saquinhos, né, com arte personalizada, né, 3, 4, 5, 6, né, saquinhos de pano, vamos ver o que mais nós temos aqui, esse aqui eu acho que é um bloquinho de pontuação, bloquinho de pontuação, tá, vamos olhar aqui, né, é isso que eu vou deixar para depois, que o pessoal sempre quer ver isso, vamos olhar essas cartas aqui, vamos ver como é que está a qualidade das cartas, vamos ver, cartas firmes, uma qualidade normal, elas são um pouquinho brilhosas aqui, né, não chega a ser um verniz, eu acho, não tenho certeza, mas elas são brilhosas, tá, acho que vocês, de repente, vai dar um pouco de reflexo aí no vídeo, se eu fizer isso aqui, não sei, mas qualidade ok das cartas, muito boas, né, uma arte boa, um acabamento bacana aqui, né, as cartas resumo, né, aqui o verso delas, né, são cartas resumos, outras cartas de pontuação, vamos ver o que mais tem aqui, bastante carta, hein, bastante carta no jogo, né, então para vocês poderem ver aí, tá, bastante coisa, olha, uma bela pilha de cartas aqui, vamos ver aqui, os tabuleirinhos, né, tabuleiro aqui eu sempre fico preocupado, que aqui é muito úmido, né, mas não, aqui, ó, tudo show de bola, às vezes eu estou jogando no meio do jogo, os tabuleiros estão empenando aqui no Rio Grande do Sul com umidade, não sei, às vezes já viu, tem vídeo meu que tu começou a olhar o início e o fim, tu vai ver que os tabuleiros estão diferentes, as cartas também aqui, qualidade muito boa, mesma qualidade das outras ali, pareceu, tudo tranquilo, mais cartas, esse aqui é mineiro ou mini usa, não sei, vamos ver, olha, essas aqui até parecem mais firmes, mas não, acho que é a mesma qualidade, só porque elas são menores, né, essa arte desse jogo é muito legal, né, não sei se vocês gostam, mas eu acho muito bacana, né, aqui, cartas também de pontuação, olha a arte do verso, que bonita, então, mais cartas, a qualidade é a mesma, até deu a impressão de ela ser mais firmezinha, mas acho que é porque elas são menores, agora aqui, tokens de madeira, isso aqui, a Ludens tem know-how, qualidade, certamente, realmente, olhando aqui agora, a qualidade parece muito boa, deixa eu tirar esse ziploc para o lado, ó, quem quiser, dá para usar o vídeo, vê aí no detalhe a qualidade dos tokens, né, muito bom, deixa eu botar aqui de lado, depois eu organizo tudo, esses outros tokens aqui mais personalizados, parecem uma lindeza, vamos ver, olha aqui, olha aqui, ó, vamos olhar bem de perto, vamos pegar um aqui, botar ele bem perto para você, olha só o detalhe desse token, que coisa legal, é, ele é furado, né, ele é marcado ali, né, os cubinhos aqui, então, qualidade, gostei demais, por enquanto, tudo 100% como era esperado, né, o berço aqui, né, para botar o rondel, é um berço aqui também, que se eu não me engano foi uma meta estendida, e aqui nós temos os pushboards, né, na verdade, acho que é os tabuleiros dos jogadores, e alguns pushboards, né, nessa hora, nunca abre de primeira, né, pessoal, ainda mais se a gente está gravando, agora abriu, né, primeira coisa, né, o pessoal sempre fica na expectativa aqui, se é fácil, sai fácil, sai bem fácil, né, uma espessura ok, nada assim, ó, super espesso, nem nada, mas, espessura ok, né, boa qualidade também, bem firmes, me parecem muito bons também, aqui as moedas, ó, essa aqui está bem centralizada, hein, esse corte aqui de faca, né, token circular sempre é um problema, né, então, está soltando bem fácil aqui, né, de baixo para cima também, ó, soltando, né, esse meu está bem, bem centralizado, ó, muito bem, vou deixar de lado aqui, ó, soltando bem fácil aqui, os tokens, e esse aqui são os tabuleiros, né, um, são cinco, né, todos iguais, deixa eu botar aqui, deixar um espaço, vou botar em cima, vamos ver como é que eles estão, ó, espessura ok, né, parece que está ok, que tinha uma marquinha, mas nada demais, eu não sou chato para essas coisas, mas eu sei que a galera, tem galera que pega no pé, mas não, ó, qualidade bem boa dos tabuleiros aqui, muito bom, então, então, pessoal, esse é o unboxing do Rokusai, abri tudo, mostrei tudo, espero que tenham gostado, em breve, mais material desse jogo aqui no canal, certo? Valeu, galera, aquele abraço, valeu!